Bom dia, meu povo lindo, bom dia, meu povo lindo, de direita, bom dia, meu povo lindo de direita, principalmente o meu povo de direita preta, o meu povo de direita parda, o meu povo de direita mestiça. Vocês estão vendo, vocês estão vendo o posicionamento do outro lado? É, meu amor, todos caladinhos, passando pano, não, estão com pano enfiado no rabo, não é? Mas não podem colocar a cara, não podem falar nada porque vivem de miséria, vivem de ajuda, não é? São dependentes e não podem nem hablar. Como nós somos libertos e podemos hablar, vou aproveitar que hoje eu acordei virada no saci e vou falar. Me constrange muito, entendeu, enquanto afrodescendente, não é? Se eu estou aqui hoje, um país que não havia negros, pretos, é porque meus antepassados para cá vieram. Eu não vou agradecer 350 anos de chicotada, rabo de arraia, tapa na cara, estupro, entendeu que os meus antepassados viveram. Eu sou grata a eles por tudo que eles viveram para que eu, sendo o rabo da cobra, hoje estivesse aqui podendo hablar. Mas eu posso falar porque eu sou uma preta, uma negra de direita. O povo de esquerda não pode fazer nada disso. Ah, já visto o ministro dos Direitos Humanos que tem o mesmo tom de pele que eu? Ele vai falar alguma coisa? Se ele falar alguma coisa, ele perde o ministério? Ele tem que ficar quietinho? Negros de esquerda, vocês não valem nada. Agora, pretos de esquerda, vocês são a vergonha dos antepassados de vocês, mas se vocês forem iguais aos antepassados de vocês, isso está justificado, ok? Os pretos e negros da classe artística, todos caladinhos, ou se calam ou não ganharão a lei Rouanet, ou se calam não vão conseguir nem cota para entrar na universidade, até porque se for botar ali pau a pau, muitos não têm nem capacidade de estar lá dentro, não é? Nós sabemos, mas vamos passar um pano, vamos abafar, vamos fazer de conta que esses negros da esquerda são fodões, porque não são porcaria nenhuma. Gente, que vergonha, que vergonha, mas eu vivi para ver isso, eu vivi para ver a negrada, escrota de esquerda calada diante de uma menção desse presidente. Gente, vocês imaginem se fosse o Bolsonaro, esse país estaria num caos, esse país estaria dentro de uma guerra civil, se fosse o Bolsonaro, o acusado de racismo, entendeu? Gente, vocês me envergonham, cadê o povo do movimento? Movimento que é para ganhar dinheiro, movimento que não representa nada e nem ninguém, movimento que vive para poder fatorar em cima dessa negrada, idiota, que estão lá na esquerda, perdendo tempo e se tornando massa de manobra nas mãos de meia-doze. Que vergonha, que vergonha, que vergonha que eu sinto de vocês, mas feliz, feliz por ver vocês passando por isso e todos caladinhos. Graças a Deus eu sou de direita, graças a Deus existem os pretos e a negrada de direita, que é a salvação desse Brasil. Um forte beijo, meu povo de direita, porque a esquerda, ô negrada, sem vergonha. Fiquem com Deus.